Relaxa, o que é? Vai! Vamos dar aqui um empate, vamos dar aqui um empate, galera! Não, nós vamos ganhar ainda, eu vou mandar uma empate pra eles! Não, vamos lá! Vai que dá empate! Não, eu vou mandar depois que nós ganhamos! Não, eu vou mandar depois que nós ganhamos! Eu ainda... eu ainda...